Brinquedo Cada um é cada um E cada qual é cada qual Dentro de nós existe tudo O melhor e o pior O caminho, a saída É na vida uma eleição Brinquedo pra montar Brinquedo pra montar Não somos objetos que se podem manejar Brinquedo pra montar Brinquedo pra montar Não somos objetos que se podem manejar Cada dia, cada vida Cada instante é uma opção Procurar nossa harmonia Entre o corpo e o coração O parafuso que te volta É capaz que o tenha eu E a porca que te sobra Eu posso encontrar em você Brinquedo pra montar Brinquedo pra montar Brinquedo pra montar Não somos objetos que se podem manejar Brinquedo pra montar Brinquedo pra montar Não somos objetos que se podem manejar Brinquedo pra montar Brinquedo pra montar Não somos objetos que se podem manejar Brinquedo pra montar Brinquedo pra montar Não somos objetos que se podem manejar Uuuh!